Música Veja a flor voar por baixo do arco-íris Chuva mansinha no amanhã entre primavera E as borboletas no jardim contemplam o sol Enquanto a brisa vai tangendo na janela E as flores oferecem o seu perfil E os passarinhos uma orquestra gosteada E o mundo fica belo totalmente Quando a menina na janela vem olhar Olhar sereno parece uma gota d'água Que sutilmente logo a régua vem deixar E a terra vira num tapete verde Para a menina no jardim se passear E a terra vira num tapete verde E a terra vira num tapete verde E a terra vira num tapete verde A terra vira num tapete verde E a terra vira num cinco E a terra vira num tatu